Ô Renan, cadê o Style que ele tá sumindo em pleno serviço nesse frio? Será que ele tá dormindo de novo? Ah, não sei não, cara. Esse homem só vive dormindo, né, rapaz? Vai lá saber onde sim. Preguiçoso, mano. É, mano. Tipo assim, Carol. Falei pra você, Carol, que aquela coletadeira lá ia dar ruim, que ela ia pegar fogo, não sei o que lá, mas você não quer trabalhar com nós. Ô Style. Oi. Oxi. Por que você tá falando com uma caixa de água? Eu tô conversando com a Carol. Não, acho que voltou a antiga piada da cabeça caixa d'água aqui na Seguim Flamengo. Meu, ainda bem que ela não tá aqui, viu, rapaz? Ainda bem, viu? Tô louco, Aminho. Tô louco não, cara. Eu achei que era a Carol de sair daqui, rapaziada. Tô louco. Beleza. Ô caramba, e calumniando aí a namorada dos outros. Vai, Galinha. Vai, Galinha. Tinha uma galinha voando, mano. Sai daí, Galinha. Mas que tipo... Poxa, tem galinha voando? É o quê, mano? Tinha uma galinha voando aqui, velho. Mas o quê, rapaz? Aí eu falo pros caras, pegar e guardar a coletadeira, eles deixam com o Giroflex ligado, com luz ligada, com tudo. Ah, isso aí deve ser coisa minha. Eu gosto de Giroflex, acho que eu deixei ligado. Conta aí, ó. Aí. Tá tudo limpo, Renan? Como é que foi? Tá tudo limpinho, tudo organizadinho, rapaz. Ai, que fazenda bonita, galera. Mas tipo assim... Foi? Eu tava conversando com a Carol, né? Pra ela trabalhar, aí ela foi trabalhar com a coletadeirinha verdinha, né? Aí deu ruim, cara. Exato. Mas de novo, eu falei pra ela trocar, rapaz. Pegar uma amarelinha dessa aí, ó. Que ela esquenta a cabeça mais, mas não quer? É, se tivesse comprado os amarelinhos... Se eu te falar que antes, mano, me dá coleta. Ó, eu tô vindo uns pés em cima de mim aí, ó, né? Mas beleza, em cima da minha testa. Mas antes, quando eu tava colhendo, mano, eu não sei se é meme ou o que, rapaziada. Sem zoeira. Na hora que eu fui virar New Holland, ela deu um RL, mano. Não tô zoando por causa da New Holland, é sério. Ela pegou e deu um grau, assim, ó. É? Só que eu não tava... Eu não sei se gravou na hora. Oi, Stélia, eu tô vendo isso aí, viu? O quê? Olha pra baixo. Olha lá, né, viu? Rapaziada, o que que eu tenho pra nós fazer hoje aqui, mano? A gente tem que trabalhar, a gente vai passar uma grade. A gente finalizou, a gente escolheu todo o milho que tinha aqui. Não tem mais milho. Agora, por enquanto, é... É dormir, né? Ah, eu quero, mano, eu quero, eu quero. Vocês tão vendo a galinha pintadinha aqui? Deixa eu ver a pinta. Galinha pintadinha. Deixa eu ver a pinta. Não, mas vamos conversar aqui, galera, ó. Galinha pintadinha, ela não tem pinta? Não é porque ela tá pintadinha? Tem, tem. Mas se a galinha for grande, então ela vai ter um... Não, não, não. Não, não, não. Aí não. Calma aí, calma aí. Não, não, não. Não, não, não. É porque essa galinha é pequena, ela tem uma pintinha, né? Então, isso não foi grande. Ó, mas vem cá, galera. A gente vai fazer aquele esqueminha do campo lá, como é que vai ser? Cara, eu não sei se compensa passar uma grade aqui, e depois comprar aquele campo. Vai de você, o que você vai fazer primeiro? Você que sabe. Ah, vamos passar a grade aqui, vamos deixar os campos prontos para a gente só plantar depois? Vamos, vamos, vamos. Renan, posso que eu tenha o Valtrinho hoje? Renan, vou fazer um troca-troca aí. Vai lá, vai lá. Qual que é o teu aqui, mano? O meu é o pneu black. Ah, tá. Blackzinho. Ó, o meu já tá com a grade aqui no jeito, pra pegar. Eu vou hoje trabalhar com o bumbumbi, rapaziada, esse aqui é brabo, mano, bumbumbizão. Esse aqui é o Valtrão A124. A124? O que eu vou pegar aqui? A124. A124. É o número do Fabinho, filho. Então, mas se você percebeu, Renan, é que esse número não me persegue, mano. Será que é o 24 mesmo? Por que é o 124 e o Renan não colocou o 144? Aí. Porque eu vou aumentar o motor dele pra frente e não vou pegar o motor bom agora. A124. Ele é humilde, Renan, é humilde. Ele faz tudo com calma. Pô, eu não sou igual a vocês que serve pra um T9 aí, tá ligado? Opa, Fabinho. Opa, opa. E aí, beleza? Bom? Bom, bom, bom. Longe de quem quer um T9? Nem tem vontade. Pô, lógico, né? Tem que vender pra gente ganhar dinheiro, né, o Sterling? Fala não. É isso aí, mano. Eu não sei de nada. Depois vamos cancelar também de novo. Nossa, aquela vez que eu vendi o T9, eu falei, o que que veio de gente me xingar? Nossa, mano. Meu Deus do céu, só porque eu vendi um trator, mas não tanta gente que veio me xingar. Pior que aquele vídeo, aquele vídeo teve muita gente que assistiu. Eu acho que deu quase uns 50k e o que que veio de gente xingar o T9, velho? É verdade. Tipo, o Zé, você vai escutando o barulho de martelo martelando? É o Butina que tá trabalhando aqui em casa hoje, sabe? O Butina é meu pai. Geralmente o martelo, ele não fica serrando, né, Renan? Ele fica martelando mesmo. O Marcelo? É o Butina é meu pai que tá batendo ali, sabe? É? Eu acho que não vai pegar pra galera não, mas provavelmente se pegar, ignora ainda a galera. Sim. Hoje é dito não arrebentar com as grades, galera. Gradivando pra direita. Eu tô nem vendo, mano. Vambora. Vai pra direita mesmo, filho. A gente é doido. O certo é pra dentro da esquerda, né? É verdade. É sempre pra esquerda, mano. O Zé tem no contrário. Hoje não é o Zé dos contra. O Zé do contra. O Zé do contra. O Zé do contra, rapaz. Rapaz, tem um calombo ali. Rapaz, eu tô ficando doido do Zé doido aqui com o papai batendo ali. Quero aproveitar, agora que eu lembrei, rapaziada. Hoje eu recebi um cartão da Giants, mano. Eu fiquei muito feliz. Quero agradecer, gente. Nunca recebi nada da Giants, velho. Muito boa, mano. Eu só sei que eu quero que você reparte o dinheiro dele, hein? É. Mas será que não é dinheiro esse cartão, não? Acho que ele é só pra enfeite mesmo, né? Não tem chip nele. É um cartão de amor. Declaração de amor da Giants por você, família. Tem meu nome. Tá escrito Grunitzki, mano. Grunitzki, velho. Fabiano Grunitzki. Meu Deus. Meu Deus! Alguém me ajuda! Butina não para de bater! Pô, aqui não tá aparecendo a Butina, não. Não, mas no vídeo vai sair, mano. Quando eu falo, vai sair, mano. Meu pai tá batendo do lado da minha janela de uma quarta aqui. Eita, nóis. Pica bala. Tá com o martelo aí. Pei, 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 pei. Tá ligado? O martelo faz pei. Pei, pei. Pei, pei. Mano, tomara que eu não saia nada pra galera, mano. Ó, o Fabinho fazendo... Ah, não. Se sair a galera entende, né, pessoal? Claro. Que o Butina, de vez em quando, ele tem que trabalhar, né? É, ele parou com as lixadeiras, tem que usar o martelo. É. Não, mas aqui, ô... Fabinho, como a gente mudou, meu pai tá fazendo a garagem pros carros, entendeu? Ah, as garagem pros carros, entendeu, Rafael? É, porque os carros tá tudo no tempo, né, mano? E tá fazendo a garagem. Ó, Renanzinho, tem os carros, rapaz. Eu não, eu tenho que falar que eu tenho o carro. Ah, e eu não tenho carro nenhum. Só tem moto. Carro eu não tenho não. E eu tenho a bicicleta pra me andar. É meu irmão e meu pai, mano. Agora o Fabinho nem vale falar que tem bicicleta, porque a bicicleta daí vale o carro. Ela vale mais o meu carro, esse é real. A bicicleta do Fabinho vai na sua vida de nós, eu acho que é fácil. É, não pode nem falar. Eu tenho que ficar quieto agora. Né? É, é do Zoom e Brinks. Vou fazer um corte aqui agora, galera, bem no meio aqui. Vindadinho, coração. Ah, cara, eu penso o seguinte, mano. Não sei se a galerinha vai concordar, mano, mas a gente que trabalha muito assim, mano. Há muito tempo a gente trabalha aqui, acompanha sabe que a gente trabalha bastante, há muito tempo aí, mano. Então a gente tem que comprar o que dá vontade, mano. Renan é vagabundo, galera. Renan é vagabundo. Vagabundo, vagabundo. É quem vive dormindo aí e fica falando que quer dormir toda hora. Pô, louco, cara. A gente tem que ter nosso descanso, porque eu trabalho demais. A gente tem descanso. Pode descansar. Porque se não eu não vou dar conta da gente bancar no chabudo. Não sei o que ele fez no vídeo, é descansar na cadeia, rapa. Vai descansar. Descansar na cadeia. Pior que ir lá e descansar, vai falar o que pros caras, né? Tem nem que falar. Não, pior que ir lá e meio, mano. Tem que botar esses caboclo pra trabalhar isso aí. Beleza, é isso que eles estão assistindo os vídeos no presídio agora, num dislike. Não é dislike não, cara, desse jeito não é jeito. Não, 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 não. Quem pensou que eles podem tá assistindo nós pelo presídio, mano? Vai saber, hoje eu não duvido nada. Não duvido de nada. Eu não duvido de nada. Galera, do presídio aí, salve salve, papai, tô zoando, vão trabalhar. Vão trabalhar a mãe de vagabundo. Desse jeito não tem jeito. Mas é sério, mano. Tipo... Isso vai não saber, a gente não sabe, né, mano? Mas se a rapaziada Se estiver assistindo alguém Assiste a gente aí Daqui a pouco parece os caras Uma vida melhor rapaziada Daqui a pouco parece o Gozu e o JG Aqui tá ligado O JG começa falando Salve, tô sentindo da cadeia O JG da vida Ele faz Tá ligado Não, mas é a pensão Desse jeito Não tem jeito, cara O JG tá meio subindo do canal O JG safado Vamos ver se ele vai para isso aí Vai vir pegar ele agora JGzinho A animação dessa grade agora Que ficou, tá muito da hora A terra subindo Vocês estão trabalhando nos outros campos Eu tô aqui nos nossos, embaixo É bom que a gente se espalha Eu e o Stary tá num grandão aqui Cavuco No campo, né mano Cavuco Já falei pra vocês Stary, que o Cavuco Ele mora aqui na minha cidade Só que você conhece ele Eu paro direito, rapaz Mas o seu campo não é grande? Não Acho que é grande, mano Mais ou menos Ah, tu é? Ah, para com isso, mano Vocês estão com malícia aí no campo Eu sei que eu quero dormir Essa semana o Renan tá me se entregando Você percebeu? Hã? Semana inteira o Renan tá dando uma pola fora Cara, eu vou plantar, viu? O que não sai aqui na live, rapaziada Aqui a gente tem que se segurar um pouco Não pode falar muita coisa É, pode falar muita coisa Agora nas lives o Renan é toda soltinha Soltei a mão na tua cara Tava empinadinha Ah, ah, tem, 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 tem Ah, não, a música é louquinha, né? É lá o Renan é louquinha mesmo Lembra daquela música? Louca, louquinha? Ah, é Louca Louquinha Essa música, quem não escutou isso, cara? Nossa, velho, essa música foi um auge, hein, rapaziada Quem não escutou, deixa uns comentários aí, mano Quando eu saio essa música era muito boa, você é louco? É É louco, mano Que dava direito passando com o carro com o som torno Passando com o... Mano, deixa eu falar Essa época eu gostava do sertanejo que lançava aquelas épocas Nossa, muito bom, mano Era massa A época do tchietchê, tá ligado? Essas épocas enormes, cara na cabeça, mano Era a época que eu saia de cá também Incomodando os outros pra rua com as músicas dessas Nossa, eu tinha aquelas caixas de som que o cara comprava no Paraguai Que era com o Bluetooth, mano O cara colocava cartão de memória Nós tinha... Eu e meu amigo tinha uma Nós ia pros campeonatos inter... Como é que fala? Aqueles intersalas, sabe? Ah E de futebol, futsal Nós pegava, nós tínhamos duas caixas de som grandes Nós plugávamos uma na outra e fechávamos os caras lá nos eventos lá Ligávamos o som e dourávamos lá, mano Dourávamos 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 Você vê o que eu fazia, Fabinho Você vê o que eu fazia Eu tinha aquelas caixinhas de som também Eu saí na bicicleta logo com o bagulho entorando E voando Mas você já viu aquele cara que parece igual nesse? É na época que você saia gritando, Renan? Você falou que você saia gritando de bicicleta? Eu saí gritando que eu tava vendendo o teu shibiu por R$1 Eu tô conversando sério com o cara O cara tá falando minhas coisas erradas, velho O mais engraçado, sabe? Quando eu fui na cidade de Renan Os dois animal falam Vamos zoar agora, vamos Aí os caras, os dois dão as mãos e saem andando na rua E pior que os caras ficam tudo aí, né, mano? Ô, Renan, eu tô falando sério com você Que você falou que você saia gritando lá Que bugou teu negócio, mano? Ah, só porque eu saí gritando e imitando a moto Que nem um maluco? É assim não, rapaz É que eu não saio por causa do RTX, tá ligado? Ah, você tem que imitar a moto Eu vim lá, eu decidi assim imitar a moto O RTX tá... Tá, como é que chama? Ren-nen-nen-nenofóbico, entendeu? Ele não quer sair o Renan Tá renofóbico Que isso, rapaz, renofóbico Eu não quero isso aí Eu tenho renofobia, mano Eu não posso mais ver o Renan Renofobia também, tá aí Eu quero nem ver os caras da Renan na minha frente Os caras O próprio símbolo da Renan Eu já tenho a mãozinha se ferrando Quem compra, né? Tem que perceber? Ele dá a mãozinha dele Bomba! Bombinha! Dá uma aceleradinha Nada é que monta o que tem carro, tá, rapaziada? A gente perde a bizarra, mas não perde o meio Colab com a John Deere, já pensou, meu Deus John Deere, eu amo o John Deere Eu tô trazendo a nós, John Deere Que aí eu vou falar das outras marcas aqui em Pina Nós estamos esperando até hoje Só falta a John Deere, rapaz O resto das marcas já tudo colocou nós Só falta a John Deere A John Deere John Deere Como é que ele faz pra conquistar o coração da John Deere? Já tem que parar de fazer as piadas Só dá extintor Você tem que mandar todo mundo ir lá falar pra eles Só dá extintor Você sabe que a gente adora todas as marcas Tem que mandar a galera lá incomodar eles, pô Não, pior que quem é novo no canal Leva isso pro coração, rapaziada Quem acompanha a gente mais tempo Você sabe que nós somos bobos que ficam falando besteira aqui I love o fogo, rapaziada I love o fogo Viu até isso? Tem maldade Até porque sem o fogo a gente não vive, tá, rapaziada Como é que a gente ia fazer comida? Não, cara, bem fogo Quer dizer, não, cara O que você tá falando? Não, eu vou até ficar por aqui com o Fabinho de família Mentira Opa Valeu, galera Falou